Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Olha quem tá aqui, ó. Vou levantar ele um pouquinho, ó. Dois dias aqui comigo, tá causando terror, né? Filhote, filhotinho de salsicha é tenso. Calma, calma. Aí, né? Mija a casa toda. Enfim, vamos falar sobre a Rede Globo, né? Que claramente ignora o Fluminense na Libertadores. E é muito triste, né? Você ver isso. Porque, cara, final de Libertadores. Fluminense e Boca Juniors. Um time brasileiro e um time argentino, rivalidade. Mas não. A transmissão vai começar 4h20 da tarde, no sábado, pro jogo 5 horas. Se fosse o Flamengo, quanto tempo seria de transmissão ao vivo? Seria 24 horas. Mas, infelizmente, a Rede Globo prefere cagar no pau, né? E tem que trazer esse ditado, né? Até que é um ditado feio, né? Mas, caga no pau. E o Fluminense, né? Se não tivesse os canais alternativos do YouTube, não poderia ter notícias. Enfim, deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Botar ele aqui no chão, aqui, porque ele tá chorando. É isso. Peço sua inscrição. Peço seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.